Vocês devem estar se perguntando, por que o início de um trailer tá começando dessa forma? Pois é, vou te explicar. É que pra você entender, eu vou ter que falar do começo como tudo aconteceu. Claro que como qualquer outro cidadão, eu decidi mudar de cidade, no intuito de, claro, melhorar a minha vida. Me falaram do Arena Comunite, falaram que lá era uma cidade pacata e que tinha muitas oportunidades. Eu não pensei duas vezes, abandonei tudo que eu tinha aqui nessa cidade, nesse país e fui embora. O problema é que eu tava cheio de expectativas e claro que você sabe né, cada escolha que a gente toma tem uma consequência. Bom, eu fiquei bem pensativo no avião, principalmente porque eu tava indo ilegal. Vocês sabem que a vida de uma pessoa que não tenho visto né, ela não é nada fácil. Mas mesmo assim, eu tomei uma atitude e achei que era importante concluir tudo isso. Seis meses se passou e eu consegui um emprego de taxista, Uber, eu não sei como é que eles pronunciam aqui. É, a cidade tava um pouco estranha, eu não tava acostumado com aquele ambiente. Mas, as coisas começaram a me chamar a atenção, começou a ter explosões na cidade. E do nada, essa tela apareceu aqui na minha frente e começou a dar informações. Eu não consigo entender, tipo, não faz sentido porque tá aparecendo tanto bicho morto. É, tem vídeos na internet que tem pessoas se mordendo. Tá tudo muito confuso e agora o jornal deu essa notícia. Eu fiquei tão entretido com a notícia, que eu nem vi quando essa merda passou por mim. Com um alerta nível 6, as instruções da OMS para os governos... Suas minhas são lindas, gostei. A polícia diz que... Meu Deus, o que foi que aconteceu? Muita fumaça aqui... O que é isso? Mortos? O que é isso? Estão sangrando. Um monte de pessoas, eu preciso sair daqui, corre. Meu Deus, será que tem alguém aqui ainda vivo? Sai, sai. Eu passei horas andando pelo esgoto. E quando eu já tava sem esperança... Aí eu encontrei um corpo. Eu não sabia se ele tava vivo, mas... O meu espírito protetor decidiu ir verificar. Pra ironia da vida, esse cara... Ele tinha muita informação sobre tudo o que tava acontecendo. E exatamente naquele momento... Ele me disse tudo o que ele sabia. E aí eu entendi... Que o Arena Community, na verdade... Se chamava Arena Academy. Uma zona de guerra. Eu nãoέρcia. Uau, será que ele já tinhaimat medals? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, se você está vendo essa mensagem é porque você é um sobrevivente e está na cidade Arena Academy. Eu me chamo Arena MTA e atualmente eu estou no ranking Deus do PVP. Me encontre amanhã dia 27 dos 5 às 17 horas no aeroporto de Los Santos. Não se preocupem, eu vou cuidar de vocês.